Nesta última quinta-feira, a quadra do Colégio Monsenhor Mário foi palco de um show de talentos no 14º Festival de Música. A criatividade tomou conta dos alunos com suas letras e temas voltados para a situação atual que o país vem enfrentando. Para finalizar o ano letivo de 2015, a Escola Monsenhor Mário Araújo Guimarães promove mais um festival de música dos alunos do ensino médio. Esse é o 14º Festival, a gente não deixa de fazer, isso é impossível parar. Hoje a gente está encerrando a parte de cultura da escola, não estamos encerrando ainda, nós temos prova, recuperação, mas a parte cultural que a gente faz o ano todo, encerramento agora. E eles estão dando show, estão dando show, está uma beleza. Esse trabalho é um trabalho grande, os alunos começam a desenvolver as letras nas salas de aula, os professores ficam responsáveis pelas turmas, mas eles fazem tudo sozinhos praticamente. O festival quase não dá trabalho para nós, eles correm atrás e tudo ao vivo, a gente não aceita playback aqui no festival, porque nós temos muitos talentos de alunos e ex-alunos, então a gente tem que aproveitar esses talentos aí. Vários assuntos polêmicos foram representados pelas salas, como a tragédia em Mariana, o atentado na França e a crise política do atual governo. Esse ano o festival é bem variado, mas esse ano a gente tem temas atuais, Mariana já esteve aqui no segundo ano, nós temos um problema que teve agora na França, daqui a pouco com o terceiro ano, então a gente está bem variado, a violência que está imperando aí, os meninos estão comentando, política, acabou de sair uma turma aqui que falou muito de política, então é variado, estamos felizes, estamos felizes, está bom. A escola também fez uma homenagem aos ex-alunos que já participaram do festival, compondo a mesa do júri. Esse ano eu quis trazer os meninos que sempre fizeram com a gente, agora o Bruno está apresentando uma música aí que é dele mesmo, eu acho que essa oportunidade é grande e nós temos que unir força, unir força. Está cheio de paz aí, alunos, ex-alunos, professores, estamos aí, a premiação em dinheiro, esse é mais um trabalho dos alunos, cada aluno dá três reais para os prêmios, então até o último colocado é premiado. Música 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 A criação mudou, ao pé que é certo, Esquive o perigo, mudou, Como será que começou, deixou, E olha onde a gente chegou. Neste momento, prazer estar com Deus, Só que o desastre, como o resto podia ser educado, A falta de atenção que a gente vai cantar. Saber que partirão é triste demais, Só Deus sabe a vida, E nós, os criaios. Sem levar mais um mundo, O olho está em pé, É Deus, nem se troca, Vamos, queres, e se combater. Vem a paz, gente, vamos, 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 As salas vencedoras foram 3º A, 2º A e 1º A, E a premiação foi em dinheiro, E será dividida entre as classes. As salas vencedoras, 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 As salas vencedoras,